Ora pessoal, olá a todos, bem-vindos, vamos então declarar um veitor em char, portanto em linguagem C, portanto a biblioteca, a função principal, ora a declaração da variável que é tipo char, o nome da variável que é vetore, vetor 2, com os colchetes, é igual, entre chaves, aspas simples, para as letras, separadas por vírgulas, ponto e vírgula, a declaração de uma variável inteira para ler o vetore, a função for, que inicia do 0 até 6 e mais mais para a leitura do vetore, entre colchetes e printf, para ver na tela o vetore, portanto vamos a elas, vetor Paulo, aqui, ok? Espero ter ajudado, até o próximo vídeo, tchau, bye-bye!